Primeiro, dar os parabéns para o grupo que conquistou uma classificação incrível, uma recuperação dentro da competição, o grupo se fortalecendo e buscando as vitórias que eram necessárias até chegar ao ponto decidido lá do nosso torcedor, dentro de casa e isso nos fortaleceu muito. Então, dar os parabéns para eles. Em relação a esse jogo, acho que foi um dos mais emocionantes que a gente já fez nessa fase. Eu acho que foi um jogo muito pensado de ambas as partes. O time do Gama, a gente sabia que ia vir para cima, você vê que no primeiro tempo foram poucas as chances que nós tivemos. Na segunda etapa, já vi o Gama tentando sair um pouquinho mais. Se não fosse a expulsão, acho que do Francis, a gente teria com certeza, já tinha tomado as ações do jogo. Eu acho que o Botafogo conseguiu começar a ganhar a segunda bola, eu acho que eles iam começar a se oferecer ainda mais. Mas aí, infelizmente, a gente teve a expulsão e tivemos que ajustar o time ali, principalmente na parte defensiva. Mesmo assim, as melhores ações foram para o Botafogo, porque a gente conseguiu preencher bem os espaços e sair no contra-ataque para tentar matar a partida. Várias oportunidades nós tivemos, né? E a defesa estava bem postada, acho que o time estava muito concentrado e dá os parabéns para o torcedor incrível, cara. Fazia muito tempo que eu não via um torcedor dessa forma e eles acabaram sendo o décimo segundo, terceiro e quarto jogador lá dentro do campo. Porque fizeram uma diferença muito grande e acabaram empurrando o time do Botafogo. E a gente ficou triste por não ter saído o gol, mas a gente ficou contente por ter o torcedor do lado. Crack e mata-mata na segunda bola. Agora é uma outra fase, né? Agora esquece a competição, agora entra mata-mata. Eu acho que dentro de casa a gente tem que procurar fazer o resultado e buscar a situação fora de casa, porque a gente já vai sabendo o que precisa, né? Então aí é uma outra situação. Nenhum mata-mata se decide no primeiro jogo. Eu acho que a gente tem que ter essa consciência, sabendo que são duas partidas dificílimas. Agora não existe mais aquele negócio da vantagem, né? Então a gente tem que estar preparado e o Botafogo entrou na competição desse mata-mata aí para levar. Então agora a gente vai saber quem é que tem mais garrafa, né? E espero que o Botafogo consiga fazer um trabalho bom aí nesses 15 dias que restam aí para iniciar esse mata-mata, para a gente iniciar bem e poder ter a sequência depois e passar de fase. Bom, Marcelo. Boa noite. Obrigado. Você, eu queria colocar duas perguntas. A primeira, como é que você viu a resposta do Francis no segundo tempo, que deu uma empolgada na equipe do Gama, né? Em relação ao time. O menino da na série do Gama falou que ele estava um pouquinho ansioso. Você teve que controlar muito o psicológico dos jogadores para essa partida? Foi muito, como você disse, muito bonita e muito pegada. Ansiedade surgiu até mesmo nas câimbras que ele acabou sentindo, né? Porque isso é muito mais por conta da ansiedade de querer fazer a coisa e, assim, a gente sabe que acaba preocupando. Mas dentro do jogo eles foram perfeitos. Acho que tiveram uma atuação muito boa. Conseguiram conter as ações aí da equipe do Gama e faltou um detalhezinho aí para a gente ter um pouquinho mais de sorte e matar o jogo e não correr mais nenhum risco tão grave como em relação ao nosso gol, né? Mas a gente não viu o time do Gama, assim, apertando a nossa equipe. Ah, olha, foi perigoso ali. Eu não vi dessa forma. Eu vi um jogo controlado desde o primeiro momento. Eu estava muito tranquilo em relação a isso. Eu já fiquei muito mais pilhado no banco de reservas do que hoje, né? E, assim, agora a gente corrigir aquilo que passou durante essa primeira fase e saber que a segunda fase agora é guerra, né? Então, é inteligência, capacidade para que a gente possa iniciar bem e tentar tirar a nossa classificação fora de casa. A expulsão do Frens, acho que é uma infelicidade, né? A gente já tinha programado no vestiário, eu tirei o Guaru que estava com o cartão, tinha essa preocupação já por causa do cartão amarelo e já tinha programado que ele sairia, né? Infelizmente, ele foi infeliz ali na bicicleta ali. Eu nunca vi ninguém ser expulso por causa disso, mas ele foi imprudente, né? E acabou, com a pressão da equipe do Gama, ele, por ter tomado um cartão amarelo, ele tinha que tomar o cartão amarelo, sim. E aí, infelizmente, ele acabou sendo expulso, ele desmontou a minha linha de ataque e a gente teve que mudar. Bem, no intervalo da partida, você disse que tirou o Guaru devido ao cartão amarelo, mas eu esperava que seria o Frens expulso também, um Frens com imprudência, mas que não foi maldade do atleta para merecer a expulsão também. Não, de maneira nenhuma, né? Foi uma infelicidade, como eu disse, né? A gente sabia que era um cara que ia fazer uma diferença, como ele já estava fazendo, né? A gente já tinha começado a tomar as ações do jogo, você vê que os contra-ataques começaram a surgir com mais clareza e ele seria um jogador importante, né? Até mesmo a presença do Nunes ali, mas com a saída do Frens, a gente teve que articular novamente o sistema defensivo para eles não agredirem naquele setor, porque a gente sabia que ele tinha um lateral direito que ia se lançar e tive que fechar e isolar, deixar os dois zagueiros e preencher o espaço ali para a gente poder retomar essa segunda bola. Bem que eu percebi também você, bastante emocionado ao final da partida. O que significa para você essa classificação, depois de muita dificuldade no começo do campeonato, o Botafogo acabou a infelicidade perdendo aquele jogo do craque em casa, mas depois conseguiu uma reação que combinou nessa classificação? Significa muito, né? Porque você vem para dentro de campo, dentro da sua casa, com o torcedor em massa, empurrando o seu time, sabendo que a gente precisa muito dessa classificação, quando a gente consegue é um prêmio muito grande para esse torcedor, né? Então eu vi um torcedor absurdamente apaixonado dentro do estádio, empurrando o nosso time e fazendo a décima segunda força aí que a gente precisava. Então eu fiquei sim emocionado, porque fazia muito tempo que eu não via um torcedor tão vibrante como foi o torcedor do Botafogo hoje. Parcelo, um jogo muito cativado, muito pegado o jogo todo, todo mundo colocando a treinaria lá no máximo, o perigo estava voltando dos dois lados. O que foi para você, quando você perdeu o fãs e tenta encaixar o time, a parte psicológica do time, que se montou sempre em alta, quando se produz o frango desse time? Bom, primeiro deu um frio na barriga, né? Falei, desandou a maionese. Depois eu procurei, quando eles vieram conversar comigo ali na beirada, eu falei assim, eu mantenho a mesma coisa, traz o Vitinho para o lado, puxo o Nunes para trás ali para fazer a função do Vitinho em cima do primeiro volante, isola os dois zagueiros e a gente mantém as duas linhas de quatro, a hora que retomar essa aposta de bola sai para matar. Só que o Nunes não tem essa velocidade para puxar esse contra-ataque. Então eu procurei jogar um jogador, procurei trocar, colocar um jogador ali que tem uma contenção maior, que é um homem que tem essa facilidade. Deixei o Vitinho por dentro, que é onde ele puxou os maiores contra-ataques que nós tivemos, né? Com a saída do Nunes. Aí eu tive que rearmar o time para a gente poder ter essa segunda bola e tentar matar o jogo, né? Mas foi emocionante o jogo, né? Acho que ambas as equipes sabiam o que queriam, sabia quem estava enfrentando e a capacidade da equipe do Botafogo foi maior do que a do Gama em busca dessa classificação e eu acho que eles estão de parabéns por isso. Marcelo, você falou o Vitinho, né? Depois que os dois jogadores começaram a ser o Trânsito e o Sérgio, os dois brigavam por uma bola só, porque era o gol da uma classificação do Botafogo ou você não da uma classificação do Botafogo? E essa bola que eu nos presto, o Vitinho, que não soube aproveitar o contra-ataque que ele fez. E lembramos ali em Vila Nova, quando ele teve várias oportunidades e não conseguiu concluir. Vitinho, quando está na hora de atacar, falta de uma coisa, quando ele vai criar, você também vê isso? Não, não, assim, eu acho que dentro de campo ali é muito mais difícil. A gente que está de fora, quando a gente vê um erro e esse erro ele é muito claro, a gente não entende de que lá dentro a gente vê de uma maneira diferente, né? Então o jogador, você vê, se ele passa naquele Dibre, se ele consegue retomar aquela bola, ela entrava com a bola e tudo. Mas infelizmente ele não teve essa recuperação, não teve essa força para fazer isso, né? Ele escolheu, em vez de fazer o passe, o Dibre. E é uma decisão do jogador, eu acho que a gente tem também respeitar, tem que mostrar para ele onde ele pode melhorar. Ele sabe, é evidente, todo mundo viu que ele podia ter feito o passe ali, a gente poderia ter matado o jogo. Mas eu espero que sirva de lição, porque se tiver nos próximos jogos, isso só acontece com jogadores de qualidade, no caso dele, que está ali dentro do campo e vai acontecer mesmo. Espero que a gente possa tirar mais coisas dele, porque ele vai oferecer mais coisas para a gente ainda. Marcelo, o seu adversário, o próximo adversário, o único que venceu o Botafogo na competição? Bate aquele também entalado, uma certa remanche, como é que você fez? Agora tem que ser inteligente, né? Eu acho que ele já ganhou na primeira fase, todo mundo viu isso, e agora a gente sabe que é uma decisão, está valendo vaga, e são 180 minutos para a gente poder concretizar essa classificação. Então, a gente já sabe o que eles têm, já sabe o que a gente tem, de que maneira, qual é a postura do time deles. Espero que a gente tenha a possibilidade e a felicidade de fazer um grande jogo, principalmente na primeira partida dentro de casa, do lado do nosso torcedor, que eu acredito que vai nos ajudar muito, e que a equipe consiga buscar a vitória aqui, para depois a gente decidir lá em Catalão. Então, assim, é um outro jogo, completamente diferente, são outros atletas, outro grupo, e a expectativa é para que a gente tenha essa oportunidade aí, de iniciar bem essa primeira fase, porque a gente sabe que a gente precisa, né? E buscar a classificação fora de casa, porque o Botafogo também tem essa grande chance de buscar a classificação. É, agora, o Botafogo também tem essa grande chance de buscar a classificação. É, agora, o Botafogo também tem essa grande chance de buscar a classificação. Agora, sabe, mesmo se você for no jogo, ele vai colocar aquela coxinha que eu tinha de ser batido. É, agora nós vamos ver, né? Quem tem mais garrafa vazia aí. Espero que o Botafogo seja inteligente, né? Seja competente, porque também a gente não vai ganhando grito. A gente tem que ser capaz, como nós fomos hoje. A gente sabia que ia ser um jogo difícil, a gente poderia ter saído com uma vitória, mas a gente teve dificuldades durante a partida. E, mesmo assim, o time teve muito concentrado para não deixar o adversário poder fazer aquilo que precisava. Então, assim, espero que essa concentração também exista nesse primeiro jogo aqui, principalmente dentro de casa, porque agora é decisão, né? Agora, aquele primeiro jogo foi completamente atípido do que era o campeonato. Talvez aquele primeiro jogo nos sirva, nos dê a lição para a gente poder melhorar o nosso grupo, melhorar a maneira de jogar, melhorar a maneira de atuar e buscar as vitórias que eram necessárias para a classificação. Então, agora, acabou isso, né? Agora a gente vai saber, realmente, quem é a melhor equipe para passar de fase. O Baru, ele foi o Espírito do Intervalo, por causa do cartão que você explicou. Mas você esteve satisfeito com o que ele produziu no primeiro tempo da partida? E o Botafogo só volta a jogar agora com o craque no estado de Santa Cruz, que possivelmente no dia 27, na próxima semana, não teremos rodada. Você está satisfeito com o que você tem em mãos do trabalho, treinamento, CT, fazendo a Santa Maria? Ou você pretende fazer alguma coisa diferente nesse período? Não, eu estou muito tranquilo. Acho que, assim, o Guaru estava bem na partida. Teve um ou dois lances, assim, que ele errou o passe. Mas, assim, é um jogador importante para a gente. A gente tem também uma possível recuperação aí do Elton Luiz. Então, assim, a gente tem um grupo muito homogêneo, né? A gente tem uma rapaziada aí que está querendo. Saiu agora, o Francis não vai poder jogar por causa do terceiro cartão amarelo, se eu não me engano, até mesmo pela expulsão. E ficou pendurado ainda, né? Porque ele tomou dois, um mata um, né? É, volta pendurado. Então, assim, a gente tem ainda, tem o Canela, tem o Vitor Hugo, tem peças aí, tem o próprio Willian que vem correndo por fora. Daí a gente tem peças à altura e eu espero que a gente concentre bem essas oportunidades que estão surgindo para esses jogadores e eles saibam aproveitar, como o Vitinho soube, como o próprio Jardel, quando teve oportunidade, soube. Então, essa é a expectativa que a gente tem de poder fazer um grande jogo e buscar essa classificação junto com esses jogadores que aqui estão brigando por uma vaga. Sim, sim, está tranquilo. A gente tem plenas condições de trabalho aqui. A gente procurou fazer uma programação grande aqui durante a semana. A gente utiliza bem o CT, a gente utiliza bem ali a fazenda, onde a gente treina também, né? Aqui dentro do nosso estádio também, a gente está procurando aproveitar bem os treinamentos. Então, eu estou muito contente, espero que a estrutura que a gente está tendo está dando condições para que a gente possa desenvolver o nosso trabalho e, consequentemente, os resultados estão acontecendo, né? Legal. Falta de enfrentar o Crack para você, é melhor por já conhecer o adversário ou é mais difícil, talvez, por ter feito uma boa campanha? As duas coisas, eu acho, né? A gente tem uma facilidade maior porque já conhece o adversário. Agora, o jogo vai ser duro e difícil, como foi todos os outros, né? Não vai ter nenhuma facilidade. Se fosse um adversário de um outro grupo, eu acho que a falta de conhecer o adversário não traria muita diferença, não, porque dentro da partida você já sabe aquilo que você quer do seu time e as formações que a gente vem vendo dos adversários aí não têm mudado muito, não. Acho que as equipes estão praticamente aí no mesmo nível e a expectativa que a gente tem agora é encarar o Crack aí com responsabilidade e poder pular de fase que é o mais importante para o Botafogo. Bom, depende muito da primeira partida, né? A gente tem peças aí para tentar mudar o esquema, para tentar mudar a formação. A gente tem que ser inteligente agora. Então, a gente tem uma grande possibilidade dentro de casa. Por ser a primeira partida, eu tenho a obrigação de buscar vitória, porque é isso que pode me levar a uma classificação. E fora de casa, é um jogo diferente do que foi aqui. Então, assim, inteligente para a gente poder fazer e buscar esse primeiro jogo. Agora, as formações a gente vai saber de acordo com o primeiro jogo, né?